E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Motorsport 7. E como você está vendo aí, hoje é o dia de treinar no circuito de Brands Hatch GP com o Dodge Viper 2008. E se você está gostando dessa série, eu preciso do seu feedback, então deixa um like aí e manda um salve pra mim nos comentários no final desse vídeo. Hoje essa volta de treinamento não vai ser tão difícil, porque eu conheço bem o circuito de Brands Hatch, eu já fiz alguns campeonatos aqui, e eu conheço bem também esse Dodge Viper aqui, que é um carro excelente de curva. É um carro que você não vai ter problemas em questão de freio e curvas também. Ele é um carro tão bom que até na classe S, ele dá até uma briga boa em alguns circuits com o Lotus GT1. A única coisa que a gente tem que ficar atento nesse Dodge Viper 2008, é porque ele não tem muita força em baixa rotação. Então você vai ter que reduzir pra segunda marcha em algumas curvas, principalmente curvas bem fechadas. A maioria das curvas aqui são em formato de L, então é bom você fazer um ápice tardio pra você ter mais velocidade na saída de curva. E toma cuidado na hora que você reduzir a marcha desse carro, porque é bom reduzir quando ele está com a rotação lá embaixo. Se você reduzir na hora errada, ele pode perder um pouco o controle. Controle de tração não precisa usar, porque esse carro tem bastante aderência, só tem que tomar cuidado em algumas curvas de baixa velocidade no momento da saída da curva. Mas mesmo assim é um carro que tem muita aderência, então não precisa se preocupar muito quanto é isso. Tem que tomar cuidado porque tem algumas zebras aqui nos circuitos que é bem escorregadia. E se você encostar na grama aqui também, acabou a sua volta. Pra quem é novo no canal, aqui a gente tem também uma série de vídeos de dicas de análise de pilotos profissionais no modo rivais. E o vídeo de introdução dessa série aqui também, mostra como que você faz pra fazer uma análise minha ou de qualquer outro piloto que você for assistir uma volta. Observando só a marcha que a pessoa vai utilizar, pressão de freio e acelerador no momento das curvas. Só observando o contra giro do carro. Como sempre, as primeiras voltas você vai entender um pouco a dinâmica do carro. Você vai descobrir qual a melhor sequência de marcha que você usa nas curvas. Você vai tentar procurar ali os limites da pista. Aí depois que você fica sabendo de tudo, sequência de marcha, limite da pista, aí você começa a forçar um pouco mais buscando o limite de aderência do carro. É importante a gente estar ciente também que tem vários pilotos que começaram a jogar muito antes que a gente. Então se você não conseguir um ótimo resultado em algum circuito, você tem que estar ciente disso e passar pra outra pista e continuar o treinamento. Eu mesmo tenho alguns circuitos e algumas classes que eu não tenho um bom resultado, porque é uma classe onde tem mais pilotos profissionais, o pessoal que tem muito mais experiência do que eu. Então eu não vou desanimar por causa disso. A gente tem que levar em consideração a experiência da galera que tá ali. O importante é que a gente continue focado em melhorar. Pra mim a categoria mais difícil é o WTCC, porque são carros com tração dianteira, tem bastante potência. E no começo eu perdia muita aderência, principalmente em saída de curva. São carros que tem uma digeribilidade muito boa, mas como a potência dele é concentrada na roda dianteira, tem que ter habilidade de treinamento pra se dar bem com esse tipo de carro. Depois que teve aquela atualização que veio a BMW M6 e o Aston Martin Vantage GT3, deu pra perceber que na telemetria, principalmente na parte de resposta de frenagem, aceleração, RPM, quase tudo ali perdeu a sincronia de resposta. Principalmente quem é acostumado a ficar olhando ali a telemetria, percebeu essa diferença grande depois dessa atualização. Pelo que eu percebi, esse erro na telemetria é difícil de consertar, porque já passaram várias atualizações e ainda continua esse delay na resposta da telemetria. É por isso que no desenvolvimento do Fosu Motorsport 8, os desenvolvedores querem o feedback dos jogadores mais cieis pra fazer um jogo bem completo pra não ficar atualizando toda hora. Porque é comum quando você faz uma atualização, vir alguns bugs. E esse tipo de bug, principalmente na telemetria, atrapalha bastante jogadores que gostam de fazer uma análise por lá. Eu conversei com um jogador da FRF e outro da TX3, ambos profissionais no Fosu Motorsport, e eles falaram pra mim que provavelmente esse erro vai continuar até o Fosu Motorsport 8. Isso não é tão legal, não é uma notícia boa para jogadores que gostam de ver aqueles detalhes mínimos na hora de fazer uma análise pela telemetria. Mas isso também não é desculpa pra gente parar de treinar. Por isso que eu estou fazendo esse tipo de conteúdo aqui, onde os jogadores profissionais falaram pra mim, olha, geralmente quando eu quero fazer uma volta rápida, se eu observar ali que escala de marcha que a pessoa tá usando, já tá ótimo. Interessante que nessa curva aqui eu faço um ápice atrasado sem querer, nem foi tão atrasado assim, eu consigo pegar um pouco de impulso pra me ultrapassar o meu fantasma nessa reta aqui. Aquela curva lá atrás, como ela é uma curva que você não consegue ter uma visualização muito boa do ápice dela, você consegue só ver o adiantado que nessa curva aqui, fica um pouco difícil você entrar nela. Essa aqui você já consegue localizar lá na frente o ápice, aí você tem que tomar cuidado aqui, ó, tá vendo? O carro dá uma soltadinha, a zebra daqui é bastante perigosa, essa aqui também você tem que tomar cuidado com o ápice dela. Na hora que a gente está treinando, é a hora que a gente busca o limite da pista, a gente pode errar, a gente usa o retroceder, ver qual é a melhor sequência de marcha, não tem problema. Agora quando a gente vai pra um lobby público, até mesmo um campeonato, aí a gente tem que tomar mais cuidado, ficar pelo menos ali uns 500 milésimos, meio segundo, senão a gente acaba perdendo o limite da pista e acaba indo pra fora, principalmente nesse circuito aqui. Vamos dar uma olhadinha lá em que posição eu fiquei no recorde mundial desse circuito aqui. Como você está vendo aí, circuito de Brands Hatch, é importante você colocar na divisão dos carros GT esportivo, pra você correr com esse Vibre aqui nessa classe. Eu aperto o X pra me selecionar a pista, aqui eu aperto o botão Y pra me ver o placar de líderes, eu aperto o botão X pra me ver o recorde mundial desse circuito. Como você está vendo aí, eu consegui pegar o top 1 do mundo, mas não é difícil bater esse tempo aí. Eu espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo.